Para que uma legislação seja efetiva, é necessário que ela acompanhe as mudanças sociais. Essa regra não é diferente para a área penal. Veja. A área penal está passando por profundas transformações. Como o Código Penal Brasileiro foi elaborado na década de 1940, a distância entre a legislação e a realidade se torna cada vez mais acentuada. O Código de Processo Penal foi publicado na mesma década que a norma que tipifica os crimes. Mas em 2011, sofreu alterações, especificamente em relação às medidas cautelares. Apesar disso, o atual conjunto de disposições legais, segundo estudiosos, não consegue abarcar todas as práticas danosas para a sociedade. Além disso, ele estabelece penalidades desproporcionais para certos tipos de crime. A reforma penal é um desafio para os legisladores. A dúvida é que se quer, talvez seja a tarefa legislativa hoje no Brasil com a maior abrangência. E o desafio é imenso, principalmente para aqueles que vão elaborar um arcabouço, um desenho de lei para o Brasil. Obrigado. Obrigado.